É gente que estão aqui na BR né amor, essa BR é com rodovia safra marataises safra marataises, trecho da matinha, tá com trânsito hein moçada Congestionamento, eu acho que ali na safra no gargalo está lento Por isso que o congestionamento está aqui, na entrada aqui Estamos aí a 20 por hora, mas sem parar o trânsito está indo O trânsito está fluindo muito lento É na entrada da matinha aqui amor? Na saída da matinha, no sentido do cachoeiro E está o trânsito aí gente, a 20 por hora Retorno aí, final de praia né, final de fim de semana Final de semana, com trânsito Retorno da praia, dá sempre esse congestionamento aí É, daqui até na safra agora acho que vai ser assim, né amor? É Até na entrada lá da safra do cachoeiro É, que é o trevo aqui Trevo lá né, de cachoeiro O trevo da BR-101 com a BR litorânea aqui Vai ficar assim até lá no gargalo Eu acho que é dali, essa interrupção é no gargalo lá né amor? É, no trevo ali que... Tem carro de cima Porque é muito caminhão que está saindo para o trabalho agora né E muita gente que está voltando no sentido a outras cidades E a preferência de quem está na BR-101 né Pois é E a gasolina é cá boa Não, não, cá pode, Here Idem, não Não, não, não